Oi gente, tudo bem com vocês? Amados, hoje nós vamos fazer, ó, esse vaso aqui, pra carta e suculenta, já com esse suporte. Nós vamos reciclar a garrafa pet, papel e tecido e fazer essa linda peça aqui. Olha que bonito, fica um vaso, é três vasos, três vasosinho, né? Não fica muito pequeno, mas você faz o tamanho que você quiser. Eu usei aqui a garrafa pet 2 litros e meio, mas você pode usar de 1 litro e meio, de 600, o tamanho que você quiser. Vamos lá fazer, então, a nossa peça, o nosso vaso de papel e cimento, garrafa pet. Vamos lá fazer, então, amados, o azinho? Então, pra fazer o azinho, a gente vai precisar de três, né? Três pet, cortado nesse formato aqui. Eu já cortei duas, já fiz, tá ali já secando, né? Deixei pra fazer essa e mostrar pra vocês. Pra cortar a garrafa pet, a marca, ó, tá vendo? Aqui, isso aqui é uma garrafa de Coca-Cola, 2 litros e meio, você vai cortar ela, até a cinturinha, né? E você vai medir assim, um centímetro, ó, daquela cinturinha e vai cortar, tá? Eu já cortei, viu? Agora vamos bolear essa parte aqui, essa borda dela aqui. A massa pra bolear aqui, eu vou usar a frigideira, mas você pode estar usando no felo de passar roupa. Pra esquenteira no fogo, ela tá pulando de quente. Mas, ó, tem que ficar assim, né? Dessa forma aqui, ó. Isso aqui é pra estar firmeiro na peça pra dar a gente modelar, tá? Pra ficar dobrando assim, dobrado aqui, ó, pra dentro. Tem bordinha. Vamos lá, então, fazer a massa. Você vai precisar de um copo americano de polpa de papel, assim, ó. Esse aqui, esse copo aqui não é americano, né? Então, por isso, eu pedi no copo americano e coloquei aqui. Você vai precisar de um copo americano de polpa de papel, um copo americano de cimento, quatro colheres de cola branca, assim, e quatro colheres de farinha de trigo, tá? Vamos lá, então. E vai colocar água, aos poucos, até dar ponto. Mas, a massa tem que ficar assim, ó. A massa bem homogênea, né? Bem liguenta. Não muito mole, tá? Nem muito duro. Você tem que salvar ela bem pra ela ficar desse jeito aqui, não ficar grudando nas mãos, tá? Agora, vamos lá pra modelar. Você vai pegar um pouco, né, de massa, é fazer isso. Bom. Aqui, ó, você vê que tem esse vão aqui do pet. E aqui tem esse aqui, que é tipo um gomo, né? Nós vamos colocar aqui, assim, ó. E aí, nós vamos distribuir. Olha, você sempre molha a mão, tá? Que é pra ficar bom pra trabalhar, pra ficar bem lisinha, pra peça ficar bem bonita. Vai molhando a sua mão. Não muito, tá, gente? Nada de exagero. Molha assim, um tanto assim que você vê que vai ficar bom. Olha, desse jeito aqui, ó. Agora, vamos pra outra parte, né? A massa não cai, ó. Ficou a massa bem resistente. Fica bem pegajosa, né? Ficou a massa ótima pra gente trabalhar. Aqui dentro, ó, no ceboleô, lá no fogo, você coloca a massinha, ajeita a borda aqui, tá? Já vai ajeitando, que é pra ficar bem acabadinho. Bem bonitinho. E aí, de novo. E aqui, de novo, ó, no gomo do pet, ó. Assim. Isso a gente vai fazer por todo o pet, tá? O fundo, ó, que você não faz, tá? O fundo, não. Só o fundo é pra gente unir depois a peça lá no suporte, tá? Agora, agora, tá arrumando a borda aqui. Pra ficar lisinha, ó, põe água. Agora, vamos fazer a borda. Você põe aqui do lado de dentro, amassa, e faz isso. Aí, amados, vamos modelar a borda aqui, tá? Eu vou modelar ela, desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. E aí, eu vou trazer ela pronta já, né? Porque, senão, o vídeo vai ficar muito longo, né? Amados, olha aqui, já modelei a borda. Não faz o fundo, viu? Agora, vamos deixar secar essa peça. Agora, amados, nós vamos fazer a base. Olha, eu peguei três pedaços de arame. Você quer aqueles fios que a gente usa pra colocar luz, né, em casa? Que é fio de energia, ó. Aí, eu cortei três, tudo assim, o tamanho só. Né? Agora, aqui, a gente vai unir eles. Eu vou unir eles com fita crepe. Pra eles ficarem, né, dessa forma assim, tá? Ficando assim, amados, ó. Aqui, eu dobrei com alicate, ó. Ficou desse jeito, ó. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui. Esses três, vamos dobrar. Vamos dobrar ele assim, amados, olha. Agora, aqui na ponta, aqui, ó. A gente vai dobrar pra cima, a pontinha dele. Aqui, ó. Ficando assim, ó, tá? Ó. Vou fazer assim nas outras pontas aqui também. Nas outras duas pontas, tá? Amados, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha, tá? Agora, a gente vai precisar de tira de tecido. Nós vamos pegar essas tiras aqui, ó. E vamos fazer uma paba de cimento e água. Vamos envolver essas tiras. Eu não vou mostrar fazendo, porque ele tem segredo não, viu? É só pegar um pouco de cimento peneirado, colocar numa vasilha, colocar um pouco d'água, fazer um mingau, envolver as tiras. Pra gente poder tá envolvendo aqui, nessa peça aqui. Uma vasilha vai ficar assim, bem envolvida, tá? E deixa ela molhada, assim, pingando água nisso. Depois que você envolver, pra ficar muito molhada, você vai polvilhando cimento por cima, sabe? Mexendo. Ela vai ficar bem sequida. Agora, nós vamos envolver aqui. Vou envolver até aqui assim, tá? E vamos envolver aqui também. Amados, olha aqui, ó. O jeito que eu fiz, ó. Com tecido, tá? Eu deixei essa ponta aqui pra fazer pra vocês verem. Pegar uma tirinha de tecido e vamos envolver. Amados, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Aqui a gente vai passar, pegar a natinha. Massinha de cimento, né, que sobrou aqui, ó. A minha quase não tem, que eu já passei. Mas aí você vai pegar e vai passar. Aqui, assim, ó. Aqui, você ajeita bem ajeitadinha. Deixa assim, voltado, virado de pra cima. Porque aqui é onde a gente vai colocar a abóbora, tá? Depois a gente vai ter que fixar ela aqui, chumbar ela aqui. Viu, ó. Tá bom? Agora vamos, então, fazer a base, né? Amado, sabe que eu já coloquei cimento um por um. Uma medida de areia pra uma medida de cimento. Ou seja, se a gente colocar meio litro de areia, é meio litro de cimento. Um litro de areia, um litro de cimento, tá? Eu ponho aqui, peneirei a areia, o cimento. Aí, ó. Agora eu vou colocar a água, fazer uma massa. A massa não pode ficar mole. Tá? Tem que ficar demais. Tem que ficar a massa firme. Vou colocar a água, viu? Vou colocar e vou mexer aqui, ó. Aí eu vou, tá? Só põe a água, mexer e fazer a massa. A massa, olha, a massa tem que ficar assim. A massa firme. É onde você vê que você vai trabalhar com ela. Ela não vai escorrer. Ela não vai dar trabalho, tá? Até mesmo porque a superfícara que eu vou usar pra modelar ela é quadrada. E eu não quero quadrada, eu quero ela redonda. Tá? Fazer assim, ó. Vou colocar um pouco. Vamos colocar aqui. Aí, ó. Vamos vir com a massa. Colocando massa. Vou ajeitar, você vai ajeitando, né? Ela assim, no pé aqui, ó. Eu quero, eu já disse, eu quero a minha redonda. Colocando massa aqui e vou ajeitar, tá? E você ajeita o seu também. A massa, vamos agora pra decoração. Você descobre aqui pra dizer assim, tipo que ela seja, né? Uma raiz, né? Da árvore. Tá saindo, né? Aqui. E a árvore. Aqui assim, bem aqui, ó. Eu vou colocar esse passarinho. Aí você te vê. Aí, esse aqui é mais. É feito com o resto de massa, tá? Ó, os cogumeloszinhos. Que eu fiz também. Eu vou tá decorando eles. Olha. Fiz tudo com o resto de massa. Eu fiz essa raiz aqui, né? Então, eu vou tá decorando. Não vou mostrar pra você, mas eu vou tá colocando eles aqui assim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto